Hoje a gente veio até o Parque Buenos Aires, em São Paulo, para encontrar a Laura Neiva e acompanhar cinco minutos prazerosos do dia dela. E ela veio acompanhada, né, Laura? Eu vim com as minhas duas cadelas, que é essa daqui, a Antonieta, ela tem três meses e a Theodora tem seis anos. E como é que é? Você vem todo dia aqui pra levar eles pra passear? Na verdade, eu vou, cada dia eu vou num lugar diferente, mas eu tento passear com ela pelo menos três vezes por dia, porque elas têm muita energia. E se elas não passeiam durante o dia, elas destroem a minha casa. E por que é tão prazeroso pra você, assim, vir andar com os cachorros? Um momento que eu realmente reservo pra eles, né, de dar atenção pra eles, porque em casa, por mais que eu fique, ah, eu vou ficar em casa, você acaba entrando no computador, vendo TV. E quando eu vou passear, a minha atenção tá total neles, porque qualquer coisa pode dar um problema, né. Você só tem cachorro, você não tem outro bicho? Eu tenho dois gatos também, que eu lutei também. Quais os nomes? Preto e laranja. A princípio seria salmão e sardinha. Só que eu não lembrava nunca a hora que eu ia chamar, aí quando eu ia falar com a minha mãe, o preto, ah, o laranja, porque um é preto e o outro é laranja. Entendi, aí decidiu sozinho isso. Que outras coisas que você gosta de fazer que seja um momento só seu? Ficar em casa, cozinhando, eu tô numa fase que eu tô tentando aprender a cozinhar. Meu pai cozinha super bem, minha mãe também, minha avó, todo mundo da minha família cozinha super bem. E eu, sou um desastre. Muitos filmes eu tenho assistido agora, porque eu tenho tempo. E minhas amigas, porque não perder elas, sabe, porque é muito fácil agora, quando você trabalha. O volume de trabalho aumentou e a escola acabou namorando, viajando com os cachorros e tal. Então é normal ficar lá, mas eu tenho tentado ficar bastante perto delas. Você tem feito mais trabalho como modelo ou como atriz, ultimamente? Todos os meus trabalhos como modelo é atriz Laura Neiva fazendo tal campanha, nunca é um modelo. O da Chanel surgiu agora, né? É super recente. Bom, eu queria que você explicasse primeiro o que é ser fidelho da Chanel. Em algumas ocasiões eles vão me vestir e eu sou convidada para os eventos deles. O que é super legal, sabe, meu nome tá relacionado a Chanel, que é uma marca super tradicional e clássica. Enfim, eu adoro, sempre gostam muito. Você sempre usou Chanel? Não, não. Nem uso Chanel, assim, só em eventos, em algumas ocasiões. Claro, é, no dia a dia é mais informal. Como é que você usa no dia a dia? Havaiana, regata e calça jeans. E eu queria que você me falasse também dos seus projetos, como atriz. Eu fiz um curta-metragem chamado Des, uma história sobre duas modelos, sobre o contraponto da vida de cada uma. Tá começando e a outra já tá no fim da carreira. O filme, acho que provavelmente vai estrear em Cannes, em maio. E o outro filme eu fiz com o Bruno Mazeu, com a Dira Paz, com o Emílio Orciolo, Marcos Palmeiras. Foi super legal também. Qual que é o filme? Uma comédia romântica chamada E aí, comeu? Que estreia em junho. O que é essa personagem? E o personagem, ela é uma menina que mora no mesmo prédio que o personagem do Bruno Mazeu. O personagem do Bruno Mazeu é recém-separado. Eu descubro que ele se separou da mulher dele e começa a se dar em cima dele, nos encontros do elevador, do estacionamento. E ele não quer ceder porque eu sou menor de idade e porque também ainda tá apegado com as mulheres dele. Você se sente segura como atriz? Como é que tá a tua formação? Você foi meio descoberta por acaso, né? Eles te acharam no Acute, na verdade, ela te convidou. Isso já faz uns anos, né? Você cresceu. Já faz uns anos. E como é que tá agora? Como é que você se sente como atriz hoje? Eu não me considero uma atriz experiente, mas também não me considero uma atriz inexperiente. Porque eu já fiz trabalhos que foram super importantes, assim, pra eu aprender. O Adelie eu fiz com 14 anos. Depois eu fiz um clipe de uma banda, depois eu fiz a peça de teatro com ligações perigosas. Por que eu vou levar uma menina chata pra uma festa super legal? Fala, por favor. Eu prometo que eu me fico chata. Assim? Por que que aquilo que fez de você uma mulher está lhe deixando tão fora de si? Eu pensei que a senhora fosse ficar horrorizada. Mas mentira, você resistiu? É claro, eu resisti o quanto eu pude. E quais são os seus projetos pros próximos anos? Trabalhar mais com cinema. Trabalhar em televisão, que é uma coisa que eu ainda não experienciei. E cuidar das minhas cachorras. Trabalhar em televisão, que é uma coisa que eu ainda não conheço. Trabalhar em televisão. A CIDADE NO BRASIL